Continuando a explicação sobre a aula prática de curvas características de uma bomba hidráulica, nesse vídeo vou apresentar os dados técnicos da bomba, os dados experimentais, os dados de calibração dos rotâmetros, o que deve conter na sessão de resultados de discussão, e finalizarei o vídeo mostrando o equacionamento base para os cálculos. Aqui no quadro 1 temos os dados técnicos da bomba usada no experimento. Esses são dados fornecidos pelo fabricante da bomba. Então, é uma bomba trifásica com motor de 1 HP, rotação de 3450 RPM, e um motor com fator de potência de 0,84. O fator de potência é um parâmetro usado no cálculo da potência elétrica do motor. Aqui no quadro 2 temos os dados coletados no experimento. Para cada rotâmetro, uma vazão de escoamento lida no próprio rotâmetro, uma pressão manométrica de sucção, P1, uma pressão manométrica de recalque, além da voltagem da corrente nominal e da temperatura da água. Muito cuidado, porque os dados de pressão fornecidos no quadro são de pressão manométrica e não pressão absoluta. O quadro mostra que inicialmente foi usado o rotâmetro de até 20 litros por minuto, depois o rotâmetro de até 50 litros por minuto, a partir do sétimo ponto foi usado o de até 200 litros por minuto, nos pontos 18, 19 e 20 foram usados simultaneamente os rotâmetros de até 50 e de até 200 litros por minuto, e, finalmente, no ponto 21 foram usados os três rotâmetros. Na coluna de vazão volumétrica, observe que os pontos 18, 19, 20 e 21 temos as vazões fornecidas por cada rotâmetro atuando em conjunto. Então, aqui no ponto 18, o rotâmetro de até 50 litros por minuto forneceu 5 litros por minuto, enquanto o rotâmetro de até 200 litros por minuto forneceu 102,5 litros por minuto, totalizando aqui 107,5 litros por minuto. E, aqui no ponto 21, uma vazão para o rotâmetro de até 20 litros por minuto, uma vazão para o rotâmetro de até 50 litros por minuto, e uma vazão para o rotâmetro de até 200 litros por minuto. Observe também que, a partir do ponto 17, temos um asterisco aqui, que serve para indicar as condições em que houve percepção de ruído na bomba e oscilação no manômetro de recalque que prejudicaram a leitura dos dados com precisão. A partir aqui, da vazão de 105 litros por minuto, essas observações foram notadas. O ponteiro do manômetro e o flutuador do rotâmetro ficaram oscilando, impedindo a leitura precisa. O que pode ter causado esses desvios? Isso deve ser considerado na discussão dos resultados. Aqui no quadro 3, temos a curva de calibração dos rotâmetros. Então, antes da prática, para cada rotâmetro, foram levantadas curvas que relacionam a vazão lida no rotâmetro, que é L, com a vazão real, que é a vazão obtida por coletas de volumes conhecidos num dado tempo. Então, para cada rotâmetro, foi obtida uma equação relacionando essas vazões. Então, a vazão que deve ser considerada nos cálculos não é a vazão lida no rotâmetro. No quadro 2, a vazão apresentada era a vazão lida no rotâmetro. O que precisa ser considerada é a vazão real, que é a vazão corrigida com essas equações obtidas na calibração dos rotâmetros. Para a sessão de resultados de discussão, por padrão, deve ser construído um quadro, ou uma tabela, contendo os dados de altura manométrica, vazão volumétrica, potência hidráulica, potência elétrica, rendimento e NPSH disponível. Esses dados é que serão usados para construir as curvas características da bomba. O terceiro tópico, que necessariamente deve estar presente, é a discussão sobre os valores de altura manométrica, vazão volumétrica e eficiência no ponto de máxima eficiência. Também deve ser feita uma análise de cavitação na bomba. Quem já estudou o assunto de bombas hidráulicas sabe que, quando se fala em cavitação, a análise deve ser feita avaliando NPSH disponível e NPSH requerido. Só para recordar aqui, os perfis das curvas de NPSH disponível e de NPSH requerido em função da vazão são diferentes. Se não recorda, sugiro dar uma olhada no vídeo onde esse assunto é discutido mais a fundo. No caso dessa aula prática, os dados experimentais apontam para uma dificuldade na medição da pressão de recalque no manômetro e também da leitura do rotâmetro. Ao mesmo tempo, os dados experimentais fornecem subsídios para que seja construída apenas a curva de NPSH disponível em função da vazão. Portanto, é necessário fazer uma discussão associando o NPSH disponível e NPSH requerido com as observações experimentais, que são as associadas às dificuldades de obtenção dos dados de pressão e de vazão no manômetro e no rotâmetro, respectivamente. De que maneira esses tópicos se relacionam? É isso que precisa ser discutido. Outro tópico importante é a identificação de possíveis fontes de erro na obtenção dos dados experimentais. No experimento, é descrito que houve dificuldade na obtenção de alguns dados. O que pode ter gerado esses desvios? E, por fim, a produção do vídeo pelo grupo, em que deve ser apresentado o desenvolvimento das rotinas de cálculo. Não precisa gravar toda a rotina, mas ao menos uma parte em que seja possível identificar o momento da resolução dos cálculos na planilha. No vídeo, devem ser destacados os principais resultados também e as dificuldades encontradas pelo grupo na obtenção dos resultados e na construção do relatório. As equações que serão usadas, a maioria delas já foi vista em operações unitárias 1. A altura manométrica é a diferença entre altura de recalque e altura de sucção, ou carga de recalque e carga de sucção. Lembrando que aqui o termo altura se relaciona com energia, porém, pelas unidades, teremos essa energia sendo especificada em unidade de comprimento. Observe também que a análise é feita na entrada e na saída da bomba. Teremos tomadas de pressão nos flanges de sucção e de recalque, ou seja, o sistema é a própria bomba. Então, essas pressões lidas já consideram as perdas de carga e as diferenças de cota que possam existir na instalação. Nesse experimento, se anexássemos a mangueira aberta do manômetro de tubo em U na saída da bomba, teríamos esse manômetro de tubo em U fornecendo a medida da variação de pressão P2 menos P1. Não é o que a gente está considerando para essa prática, mas essa flexibilidade do manômetro de tubo em U acaba sendo interessante para efeito didático. Já que, numa mesma instalação, poderíamos usar o manômetro para fazer a medida pontual da pressão ou a medida da variação de pressão entre dois pontos na tubulação. A potência hidráulica, que é a potência absorvida pela bomba, pode ser calculada por diferentes formas. Aqui é uma questão de conveniência e observe que não estamos considerando a eficiência, que é a variável que depende da potência elétrica. Já a potência elétrica é uma função da voltagem, da corrente nominal, do fator de potência e do número de fases. Como o motor é trifásico, devemos adicionar aqui na equação a raiz quadrada de 3. A potência elétrica é que deve ser comparada com a potência hidráulica para calcular o rendimento do bombeamento. É essa potência que devemos considerar para determinar o consumo de energia durante a operação, por exemplo. O motor da bomba recebe energia elétrica da rede e converte essa energia elétrica em energia mecânica. Porém, uma parte dessa energia é perdida. E o quanto é perdido está relacionado com o rendimento da bomba. E, por fim, o NPSH disponível, que é dado pela relação entre pressão absoluta de sucção e pressão de vapor do líquido bombeado, que no caso é a água, considerando a temperatura do líquido na entrada da bomba. Ah, então, como as medidas de temperatura foram obtidas no tanque de armazenamento, essa será a temperatura a ser considerada para a obtenção da pressão parcial de vapor da água, PV. E aqui finalizamos o vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!